Estava ali Sem saber E quanto mais eu tento Eu não sei Fiquei ali Procurei Alguma outra coisa pra fazer Fiquei ali Fiquei ali Fiquei ali Fiquei ali Sem você Vou deixar a vida me dizer Que eu não sou capaz de ser Quem você quer e não aguento mais O preço que me traz sentido Não faz mais Eu vou me esconder Fiquei ali 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 Legenda Adriana Zanotto